Ele e o Marcos Paulo, quem é que bate? Será que vem o canhoto? Rato! Gol! Traído pelo pique da bola, ficou pra Luciano, agora sim o contra-ataque pro time do São Paulo. Dali, dali, contra-ataque, tricolor, Caleri tá pedindo, Luciano carrega, Alisson pediu, domina o Alisson na batida. Gol! Gol!